Não, tô cheio de ódio, jão. Tô cheio de ódio. Tô lendo os comentários aqui no Instagram aqui, mano. Os caras cheio de inveja de mim, parceiro. Cheio de inveja de mim, mano. Aí o mano mandando aqui que eu gastei 20 mil reais em roupa, por que que eu não comprei de cesta básica? Ô, nós ajuda a quebrada, mas sabe por que que eu não comprei? Porque eu não sou política, amigão. Isso aí é papel do presidente da república, papel dos governantes. E nós ajuda pra caralho, não é compra cesta básica pra caralho, compra sem precisar. Entendeu? Sem precisar, não. Sem ter obrigação. Entendeu? Então, quem é vocês pra falar o que que eu faço com o meu dinheiro, jão? Ô, vai tomar no cu de vocês, caralho. Vai trabalhar, arrumar o dinheiro de vocês, jão. De olho no meu dinheiro. E o mano vem aqui e fala, ah, sem p... Eu venho com roupa simples, agora quer usar de marca. Lógico, caralho. Hoje eu vivia com roupa simples, eu sonhava casa de marca, amigão. Hoje eu comprei 20 mil, mês que vem eu compro 50. Tá entendendo? Mês que vem eu vou comprar 50 mil reais de roupa. Entendeu? Ô, e nós ajuda, jão. Deus sabe. Só que eu vou falar pra você, nós não temos poder de acabar com a fome do mundo, não. Entendeu? Só que eu tenho o poder de acabar com a fome da minha família. Tenho o poder de me vestir bem, de fazer meus filhos se vestirem bem. Entendeu? Tenho o poder de andar cheiroso, arrumado. Tenho, tenho, que eu trabalhei. Ô, caralho. Eu trabalho, eu trabalho desde meus 13 anos de idade que eu tô no trem. Eu fiquei 6 anos no trem. 3 anos vendendo, 3 anos rimando, amigão. Sabe o que é isso? É pra descendo, fio. Às vezes não tem nem o da marmita, fio. Sabe o que é isso? É domingo, fome, que eu não tenho dinheiro pra comprar comida. Aconteceu isso. Agora vocês querem falar pra mim? Gastando, ô. Ó, digo e repito. Vai tomar no cu de vocês, vai se fuder, vai lavar uma louça. Entendeu? Vai caçar lindjegue com ovo e... É fogo. É fogo na inveja. É fogo.